Primeiro ataque do Grêmio com o garoto Elias, entregando na esquerda pra Alisson. Trabalhou com a perna esquerda, o cruzamento encontrou o Elias, ele divide com a defesa, espirrou ali pro Elias, acerta o travessão! Tão pedido pela galera, o torcedor queria de fato o Elias começando o jogo, ele se aproveita de uma bobeira da defesa do Fluminense. Vai levando, sem que ninguém do Fluminense aperte. Ainda o Diego Souza, boa, bola pro Elias, saiu na cara do goleiro, bateu o Marcos Felipe! No jogo, mas no seu campo, olha como o Diego Souza parte tranquilo, cabeça em pé. O Elias chegou pra finalizar, mas como ele tava sem ângulo, se tivesse gente na área, ele tinha opção de vai lá já. Luiz Henrique pra pumba, obrigando o Breno a se jogar na bola e ele deu um tapinha pro lado. Se alguém na área, o Elias teria uma segunda opção, que é além do chute. De defesa pro ataque do Fluminense, tá muito complicado e com uma cercada de muitos erros. Levantamento, o Diego Souza, escolheu o canto e ela passou triscando! Numa das especialidades dele, reveja, ó, Wanderson cruza, ele sobe, escolhe o canto, cabeceia e ela vai, por capricho, saindo o Marcos Felipe. Com o aval do Marcão, vai embora, vai embora! Descolou o Cazares, centralizado, John Kennedy. Wanderson fecha a porta, John Kennedy, gira, Breno vai lá embaixo! Vídeo com a marcação, vai pro chão, Caio Paulista prevalece, Lucas Silva também na batalha. Alisson recebeu um pouco mais centralizado, ameaça bater no canto! Joga a bola próxima da trave direita do Marcos Felipe. No chute rasteiro e depois só restou o lamentar. Tá aí o detalhe do momento em que ele bate. Iago Felipe apontou, vou dar ali, ó, e deu de fato! André, boa bola, aperta no fundo pra Marlon, pintou o cruzamento na área! Gol! Não vale! Alívio, né? Pro do Fluminense o desespero. E aqui embaixo, ó, momento em que o Marlon recebe o passe. Uma condição um pouco mais adiantada, a conclusão... Eu tenho que adiantar! Bom, central do apito, Sandro Meirahit. Eu ia falar que a minha impressão era essa, agora eu posso carimbar, né? O Fluminense se aproveita, acelera Caio Paulista, vem pra cima do Kahneman. Abriu o Cazares, Caio Paulista, foi sozinho, girou, trabalhou com o John Kennedy de Caino Atabreno pra fazer a defesa! Aí o Sarará entregando pro Wanderson. Wanderson berguei com a cabeça, procurou e enxergou aqui o Alisson. Outra vez passando pelos pés do Matheus Sarará. Pintou o cruzamento pra Diego Souza! Gol, caralho! Gol! Gol do Diego Souza! E ali ele conhece como poucos. Antecipa-se ao Nino, não dá nenhuma chance pro capitão do Fluminense. Wanderson correu, se apresentou, recebeu Wanderson, Tchurim ajeitou pra ele e Wanderson. O passe lá na esquerda pro Ferreira bateu de primeira. Fora o Fraetion, você tem você morrido nossa agora pra o Marcos Felipe de novo! Чтобы entrar pra você!